Olá meus queridos inscritos e amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer um tutorial bem rapidinho aqui sobre a lixeira do Xiaomi Mi 9 Lite. Você vem aqui em galeria, vem aqui em albos, corre aqui e procura aqui a lixeira, é muito fácil de achar, seleciona os arquivos e apaga e limpa aí a memória do seu celular. Tamo junto, vejo vocês no próximo vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.